Eu escolhi Engenharia Elétrica primeiramente porque eu sou formado em técnico eletrônico, então desde que eu me formei foi quando despertou em mim o interesse em seguir o ramo. Foi quando eu prestei o curso para Engenharia e vi que era realmente isso que eu queria e estou feliz. O curso de Engenharia Elétrica é da área tecnológica, então os alunos entram vendo disciplinas dos cursos básicos, principalmente física e cálculo, alguma coisa de programação, e da metade para o final eles começam a ver disciplinas mais do ciclo profissional, que tem a ver com a parte de sistemas de energia elétrica, distribuição, transmissão de energia, geração. Também vem conteúdo relacionado à eletrônica, sistemas de controle, automação, robótica, computação e telecomunicações. E é uma frente nova que o curso está atendendo por conta de novas tendências de mercado em relação à Engenharia Elétrica. A primeira coisa que vem à mente é as pessoas que gostam de matemática, física, basicamente aquelas ciências, mas que não param por aí. Acho que o aluno tem que ter um interesse em entender como as coisas funcionam, não só ser apenas um usuário. Então tem um exemplo que eu acho interessante, por exemplo, o celular. Um telefone celular. Se o aluno se identifica como apenas um usuário, não está interessado em como aquilo funciona, talvez não seja um caminho a ser seguido. Agora, se ele já tem algum interesse em entender como aquilo funciona, como é que aquela câmera está tirando foto, enfim, todos aqueles componentes que estão dentro de um celular, aí eu acho que é um bom indicativo de que esse aluno, de que essa pessoa, esse estudante, tenha esse caminho a seguir lá para a Engenharia. Eu sou muito organizada e eu gosto muito de conta de uma coisa que me desafia, que eu tenho que pensar, que eu demore para desenvolver. E eu fico muito feliz quando eu chego no resultado. Então eu acho que a Engenharia me desafia muito nesse sentido, porque é uma coisa que eu gosto muito. E eu sou muito organizada, eu gosto da minha organização e eu acho que Engenharia necessita disso. Uma dica que eu dou para quem está começando agora é aproveitar ao máximo a experiência da universidade, porque não só as matérias são importantes, mas também o que você vai levar no seu currículo. Então, seja de capacitação, seja de equipe, empresa júnior, toda a experiência é muito válida, principalmente para o crescimento pessoal e para auxiliar na sua motivação na universidade. Assim como eu entrei no ramo da Engenharia Elétrica ao longo do curso, eu vi que é muito abrangente. Eu não sabia o quão abrangente poderia ser esse ramo da Engenharia. E a UF te dá um suporte legal quanto a isso, porque você se torna muito multidisciplinar e você vê diversos laboratórios, vê muita prática e isso é muito importante para a sua formação. Eu atualmente coordeno o projeto do Barco Solar, que é o desenvolvimento de um barco elétrico movido à energia solar. A motivação, o intuito, é a participação de uma competição que acontece anualmente de embarcações solares. Acontece uma nacional e tem diversas internacionais. É um local que os alunos podem aplicar os conteúdos que eles viram. Eles provaram lá o conceito no laboratório, tem aquele conteúdo teórico e ali eles podem aplicar, levando em consideração um todo, não só unicamente exclusivo à disciplina. Então é ali que eles fazem o link de todas as disciplinas, eletrônica, computação, enfim, está tudo ali envolvido. Lá eles vão lidar com várias situações interessantes e eu acho que as pessoas que participam desse tipo de projeto saem super preparadas para o mercado de trabalho.